No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o óleo natural de rosa mosqueta, os benefícios, valor, marcas, o que ele faz no rosto. É realmente bom? É recomendado ou não? Pode ser usado com algum outro produto? Eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrea Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que tem vídeos toda semana, terça e sexta, pra ser mais específica, às 5 da tarde. Então não se esquece de se inscrever, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, que tem sempre um conteúdo legal aqui e que eu tenho certeza que é algo aí que você tá procurando, tá bom? Me segue lá no Instagram, arrobaandreassouzacwb, que tem conteúdos diários lá também, tá gente? Então hoje, sem delongas, nós vamos falar sobre o óleo natural de rosa mosqueta. Eu pesquisei várias marcas, já usei há algum tempo atrás o óleo de rosa mosqueta e decidi trazer aqui pra vocês, eu tinha comprado um. Esse não é da marca mais famosa, da marca mais famosa é o do, deixa eu dar uma olhada aqui, o do Rogol Epilé. Vou até colocar uma fotinho aqui pra vocês verem, que provavelmente se você ouviu falar sobre rosa mosqueta, ouviu algum vídeo aqui no YouTube ou no Instagram, foi dessa marca. Que é muito boa também, mas quando eu fui comprar não tinha, então eu comprei a da Face Beauty Profissional, que é essa daqui. Que também é muito boa, tem muitas recomendações dela, bastante gente falando bem desse produto. Mas vamos lá, o que está em questão aqui, que nós queremos trazer, o que eu quero trazer aqui pra vocês, é o óleo de rosa mosqueta. Que por muito tempo, muitas pessoas falavam que não era bom pra pele, eu lembro antigamente, Algumas pessoas falavam que não era bom, que não era recomendado pra pele, mas porque as pessoas passavam de uma forma errada na pele, tá? Eu pesquisei muito pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Vi formas de usar, você pode usar ele tanto puro como misturado com outro produto, que eu vou contar aqui pra vocês também, Que vai ajudar aí, se você for usar no rosto, né? Pra olheiras, tem gente que tem, inclusive eu tenho, né? Olheiras bem escuras aqui, ou é muito, muito fundo, enfim, vai ajudar a amenizar a aparência das olheiras, tá? E até mesmo a aparência da pele, porque ele é rico em colágeno, vai ajudar a ativar o colágeno da sua pele, e trazer uma aparência mais bonita e mais saudável pra sua pele. Então, vamos lá. O óleo de rosa mosqueta, ele é rico em ácido graxos, essenciais que são importantes para a manutenção da integridade e da regeneração da pele. O óleo de rosa mosqueta é muito indicado para atenuar cicatrizes, estrias, queimaduras, cortes fechados e assaduras. Então, se você tem aí uma cicatriz meio feia, né? Que você não gosta, geralmente as pessoas usam muito o cicatricure, né? Mas o rosa mosqueta é muito mais barato. E aí você pode ir usando, e com o tempo você vai perceber uma melhora muito grande na tua cicatriz e até nas tuas estrias, né? Tem muita mulher que tem estria pós-parto, né? Na barriga. Eu tive, inclusive, e comecei a usar o rosa mosqueta. Ainda não vi algum resultado porque eu estou usando há pouco tempo. Mas estou tirando foto e gravando pra mostrar pra vocês o resultado. Mas eu vi, assim, de muitas pessoas usando e falando que realmente dá resultado. E tem muitos estudos sobre isso também, sobre o rosa mosqueta, que ele age como um cicatrizante, tá? Então, vai ajudar aí, né? Com estrias, com queimaduras, cortes e assaduras. Em específico, esse produto aqui da Face Beauty diz aqui atrás, ó. Que ele reforça a síntese de colágeno e elastina, que foi o que a gente disse aqui, né? Que vai dar uma aparência rejuvenescida na pele, tá? Que fortalece e dá firmeza à pele. Sendo também responsável por nutri-la profundamente, uniformizando e deixando-a revitalizada com aspecto suave e sedoso. E esse produto vai agir também como um antioxidante, que a gente fala muito aqui no canal. O que é um antioxidante? Só pra você entender, assim, curta e grossa. O antioxidante, ele vai retardar o envelhecimento. Então, vai deixar você sempre com a aparência mais jovem. Então, é sempre legal você usar produtos que têm essa ação antioxidante, tá? Então, antes que vocês me perguntem, né? Eu sempre gosto de trazer vídeos muito bem explicadinhos aqui no canal, né? Com todas as palavras, as coisas que eu acho que vocês vão ter dúvidas. Então, eu sempre procuro trazer, tá? Então, vamos falar sobre os ácidos graxos, que eu comentei no início do vídeo. Então, qual que é a função desses ácidos graxos, tá? Que é uma palavra que a gente não costuma ouvir muito, né? Nas resenhas, nos produtos e tudo mais. É algo que as pessoas não falam muito. Então, vamos falar sobre ele. Ó, eu achei aqui um estudo sobre ele. Então, vou repassar para vocês, tá? Os ácidos graxos essenciais são gorduras, lipídios. Essenciais para todas as células do nosso corpo. Então, ele é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, né? De dentro para fora e de fora para dentro também. Exercem funções importantes no organismo, incluindo a produção de energia, o transporte de gordura do fígado para os tecidos do corpo, o crescimento normal das células. Então, olha só como esse ácido é super importante. E nele também, né? Nos ácidos graxos essenciais, é encontrado ômega 6 e ômega 3, que é importantíssimo para o nosso corpo, né? Tem até pessoas que ingerem cápsulas, né? Com ômega 3, que é ótimo para circulação e tudo mais. Bom, gente. Então, né? Fazendo esse breve resumo aí sobre o ácido graxo, que é a coisa mais diferente que a gente ouviu sobre o... Sobre esse produto de rosa mosqueta, tá? Que tem nele, né? Que é importante também para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa pele, o organismo, enfim. Então, eu vou passar uma receitinha para vocês. Eu tenho usado ele, né? A forma, se você quiser usar ele puro, tá? Você vai pingar umas três gotinhas, tá? De cada lado do seu rosto, já vai ser o suficiente para espalhar por todo o seu rosto. Sempre de dentro para fora, com o rosto limpo, tá? De dentro para fora e sempre levando para cima. Aqui na testa, ó. De dentro para fora, para cima. De dentro para fora, para cima, tá? Sempre para cima. Porque se você ficar, né? Passando para baixo, vai cair, né? Olha aí a lei da gravidade. Então, sempre para cima, para trazer realmente essa aparência rejuvenescida para a pele, tá bom? Outra dica que eu queria dar para vocês e que eu pesquisei muito antes de trazer é usar esse produto, né? Com aquele cremezinho da Nivea, que vem na latinha. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Tem muita gente que usa. Eu não recomendo ele. Não gosto, na verdade, de recomendar ele para a pele oleosa. E não acho que é bom para a pele. Mas eu já ouvi de outras pessoas, né? Talvez eu tenha esse pensamento porque eu tenho a pele oleosa. Mas eu já ouvi de outras pessoas que têm a pele muito seca e que usam ele. E que usa ele e que gosta muito. Então, assim, vai da tua adaptação com o produto. Tá? Ver se realmente ele está agindo da forma correta na sua pele, tá? Porque se você tem uma pele oleosa e ele é extremamente oleoso, tua pele vai ficar um sebo, né? Mas, para o tratamento de olheiras, tá? E vi resultado, gente, a longo prazo, assim, realmente funciona. Funciona super, assim. Você vai pegar, então, um pouquinho desse creme da latinha, tá? O suficiente para você passar no teu rosto e massagear bem. E vai colocar ali três gotinhas. Vai misturar bem. E vai passar nessa região e vai massageando, tá? Você pode passar pelo resto do rosto? Pode passar no resto do rosto também. Vai ajudar a clarear. Você vai ver uma melhora, tá? Na mancha. Vai ver uma melhora aqui nas tuas olheiras. Inclusive, eu acho que eu preciso fazer. Vou até comprar esse creme da latinha para eu poder fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Porque, olha, as minhas olheiras estão bem escuras, né? Vida de mãe não é fácil. Mas, enfim, tá? Então, essa receitinha que eu queria passar para vocês, tá? Se você sofre com olheira. E tem muita gente que sofre com isso, que me pergunta o que é bom para a olheira, que creme que eu posso usar. Mas o problema é que as pessoas não têm muita paciência, né? Elas querem passar o produto uma vez e já querem ver resultado. E na maioria das vezes, você vai começar a ver o resultado depois de 30 dias de uso, né? A partir de 20, 30 dias de uso que você vai começar a ver resultado. E tem muitos produtos que quando você passar no seu rosto pela primeira vez, vai ter um efeito rebote, assim, eu diria, tá? Não vai ser aquilo que você estava esperando. Pode causar acne, pode dar algum problema. Mas, depois que ele se adaptar à tua pele, ele vai começar a dar o resultado, tá? Óbvio que é sempre bom você ter uma recomendação da sua dermatologista ou da sua esteticista, não ficar só aqui, né? Às vezes, você tem uma pele muito acneica, né? E, às vezes, usar esse produto pode ser que dê algum problema para a sua pele. Então, sempre faça tudo com muita responsabilidade, principalmente para a sua pele, tá? E, além de usar no rosto, como a gente já disse, você pode usar nas estrias. Se você tiver muita estria, você pode usar o óleo de rosa mosqueta, que vai ser ótimo, tá? Ele vai agir aí, vai diminuir a aparência das suas estrias, de marca de cicatriz, enfim. E é um produto super baratinho, gente. Eu paguei R$12,00 nesse produto aqui já faz um tempinho, tá? Paguei R$12,00 nele. E é super baratinho, então, eu acho que vale super a pena a compra, tá? E usar. Você não precisa gastar com produtos muito caros, né? Que, às vezes, não vão dar resultado nenhum. E, às vezes, um produtinho baratinho desse aqui vai mudar tudo e vai trazer o resultado que você tanto estava esperando e querendo já há bastante tempo, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, dessas informações aí sobre o óleo de rosa mosqueta, né? Que tem gente que usa produto e nem sabe pra que que serve, o que que faz, o que que não faz. Usa de uma forma errada. Então, assim, usem aí e me conta aqui nos comentários se você já usa esse produto. Me conta aqui nos comentários se você viu o resultado, se você gosta de usar, né, o óleo de rosa mosqueta. E você pode incluir ele, né, no teu skincare também, né, pro tratamento aqui das olheiras, da pele, né? Se tem muita marca de expressão, muitas linhas. Então, você vai ver que vai trazer um resultado maravilhoso, que tua pele vai ficar linda, com aparência jovem e saudável, tá? Que é o mais importante. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar seu comentário também, compartilha esse vídeo com alguma amiga, com algum amigo. Eu tenho certeza que essa informação vai ser muito útil pra alguém aí perto de você, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.